Fala pessoal, aqui é o meu Ratan, bom, bem-vindo a mais um vídeo, voltando com a nossa série, vendo os Speedruns de easter egg, hoje vamos ver um dos mais lendários easter eggs de todos os tempos. Amun, é claro, que saudade que eu tava de ver ele ou de fazer ele, faz muito tempo que eu não faço, e a gente vai assistir aqui o que eu não sei se é o Cryogenic Slumber Party ou o Big Bang Theory, que são respectivamente os easter eggs de você fazer a Samanta aparecer no MPD lá, você vai abrir a pirâmide e ela vai aparecer, e o outro é de você completar a linha inteira e estourar a terra, não faço a menor ideia. O gol foi feito em 8 minutos e 25 segundos, pelo senhor. Shades, que ele também fez outro Speedrun aqui na nossa série, que eu não lembro qual foi, mas eu vou linkar aqui no izinho se eu lembrar de colocar e eu achar qual que ele fez. Deixa o like aí e vamos lá. Cara, eu não faço a menor ideia de como ele vai fazer o easter egg em 8 minutos e 25 segundos, mas eu também não sei se ele tá fazendo o easter egg inteirão, mas também não faria sentido ele não fazer o easter egg inteirão, né? Por que a categoria de Speedrun seria você fazer só até certa parte, se bem que o Cryogenic Slumber Party, que é você só abrir pra Samanta lá também, é considerado meio que um easter egg, né? Mas isso na verdade acontece porque no Black Ops 1 você só podia fazer solo até a parte de abrir a pirâmide, você era obrigado a ter 4 jogadores, o que é uma merda, vamos combinar. Eles consertaram isso nas Homies Chronicles, mas é bem costumeiro dos homies antigos ter problema em relação ao número de jogadores pra fazer easter egg. Na verdade, se você parar pra pensar, até a Shadows of Evil, que é do Black Ops 3, ele também é obrigatório ter 4 players, então eles demoraram pra entender que isso não era uma boa ideia. E ó, ele tá fazendo uma grana aqui na No Man's Land, provavelmente pra poder abrir as portas, que vai ter um passo do easter egg, que é o passo que você vai ter que teleportar... teleportar não, ó, você vai bater numa bolinha através de salas, e tem porta pra cacete pra abrir, sem contar que no começo também tem muita porta. Moon é um mapa meio careiro, esse começo também, olha, não comprou a arminha da parede, acho que é MP5 que fica ali, o MPL. Ok, ele vai jogar, vai ter que trahardar pra caralho, mas é speedrunner, né mano? Nada de novo, speedrunner é tudo maluco, não precisa de arma, e tá no round 1 ainda, então, é que eu não sei quanto ele vai conseguir fazer de proveito. Ah, tá, tá, eu ia falar nem fudendo que ele já pegou a Wave Gun, que é o Wonder Weapon do mapa, mas... se ele não tivesse pegado, provavelmente ele reiniciaria a partida, agora ele vai pegar o QED ou o Gersh Device, acho que ele precisa do... não lembro se ele precisa do... do QED, mano, acho que não, mas... ou ele pega o Gersh cedo, ou ele vai ter problema. Isso é um outro problema do Strague da Moon, o Strague da Moon tem dois problemas principais pra mim, aproveitar agora que ele tá... matando o Zumi, provavelmente pra fazer uma grana, que ele tá pobre, mas o Strague da Moon tem dois problemões pra mim, que é... número 1, pegar coisas da caixa, isso é uma coisa que o BO1 tem pra caralho, a Sension tem isso mais que Moon, inclusive Moon já tem um problema com isso, pegar o Gersh, pegar o... pegar a... a Wave Gun, não lembro se precisa pegar mais alguma coisa, eu não tenho certeza se precisa do QED, mano, eu não lembro agora, mas... a Sension tem que pegar um monte de coisa também, e o outro problema da Moon é a escavadeira no túnel 6, escavadora, escavadeira, não sei, acho que é escavadeira, que... qual que é a ideia? Tem um túnel logo atrás dele, ele tá virado agora nos computadores, ali pra trás, ele tá fazendo o primeiro passo agora, ele tem que basicamente fazer um jogo da memória, esse primeiro jogo da memória é muito de boa, então... nada demais, não precisa nem de papel, nem nada, aliás, tem uma dica aí, que é tipo... transforma os computadores em 1, 2, 3 e 4, e aí lembra qual que é a cor que tá em cada um, ou pode anotar no papel, e aí você só aperta com base no número, eu, na verdade, uso o esqueminha do inglês, o RGB, que é Red, Green, Blue, e aí Yellow, Y, né, eu só... eu só lembro das cores pela primeira letra, então se deu vermelho eu vou lembrar de um R, se deu o... um amarelo eu vou lembrar do Y, enfim, tem vários jeitos de você lembrar desse passo, esse é o jeito que eu faço, esse e os números, eu faço isso também naquele passo da Blood of the Dead, que também tem um... um... também tem um bagulho de jogo da memória, mas... é, só caso você tenha algum problema com... nem fudendo que eu liso o espanho mais rápido, da hora, da hora, mas caso você tenha algum problema com completar passos com o jogo da memória, eu normalmente uso números, é mais fácil lembrar um número do que lembrar uma cor, pelo menos pra mim, ou até uma posição, né, o número é mais fácil de posição, agora ele vai hackear o... os computadorzinhos, ele tem um minuto pra fazer isso, o que no solo é uma merda, e ele tá no round 4 já, então... ok, vai... vai... talvez ele passe um... um sufoquinho aqui, vamos ver... no co-op já é meio chato isso, no solo então, eu nem imagino, eu nunca fiz drag da mão solo, aliás, estou devendo trazer drag solo aqui no canal, se você quiser, sei lá, põe aí nos comentários, e eu tava falando mais cedo de alguma coisa, mano, ah é, da escavadeira, a escavadeira precisa quebrar o túnel 6 nesse mapa, só que é sorte, porque ela pode quebrar vários lugares do mapa, e... pode, cara, literal, tem um vídeo aqui no canal, que a gente tenta fazer o drag da mão, mas o bagulho chegou no round 30 e a escavadeira não quebrou o túnel 6, só que isso tem muito a ver com uma burrice da nossa parte, da minha parte também, principalmente, que... é que se você quer que a escavadeira quebre um lugar específico, deixa ela quebrar todos os lugares que ela passar, porque nesse mapa você pode... a escavadeira vai quebrar uma área, e se ela quebrar você vai precisar sempre do capacete pra respirar, né, ele tá usando um capacete que ele pegou no começo do jogo, e se ele quebrar determinada área, vamos supor, quebrou ali o... o domo, você precisa estar usando o capacete ali sempre, e a gravidade vai ficar... é... zero. Só que o que acontecia? A gente não queria que isso acontecesse, olha, ele tá sem capacete, se você tá com um hacker, por exemplo, que é aquele equipamento que ele precisa pro easter egg, que dá pra usar pra outras coisas também, você não pode usar o capacete, então é um ou outro. Então, a gente deixava o túnel... não deixava o túnel ser quebrado, então a escavadeira começava a quebrar determinado lugar. A gente ia lá e hackeava pra ela não quebrar o lugar. Só que qual que é o problema? Quer dizer que agora, a próxima vez que a escavadeira vier daqui a não sei quantos rounds, ela pode tentar quebrar aquele lugar de novo. Então você se fudeu duplamente, não veio a escavadeira que você precisa, e agora pode vir de novo no mesmo lugar. Olha que merda. Então a dica é, deixa a escavadeira... Eu sei que isso é óbvio pra muita gente, mas pra alguns não é. Então deixa a escavadeira quebrar tudo, pra que ela chegue logo no túnel 6. Só que, ó, provavelmente ele já vai conseguir o túnel 6 de primeira, porque acho que a espijão depende disso. Pensa assim, você tá competindo com um monte de gente que conseguiu pegar as coisas de primeira e conseguiu o túnel quebrado o quanto antes, o mais cedo possível. A primeira escavadeira que veio. Então provavelmente se a escavadeira não quebrar de primeira, ficou quase certo, ele vai reiniciar a partida. Ele reiniciaria a partida, como esse é o recorde mundial. Com certeza o túnel... Aí, ó, ele já tá no passo de... Essa aí é a Focus in Stone, da Shangri-La. Aí, na verdade, a Vril Sphere, né? A Focus in Stone vai ficar dentro dela. E ele precisa bater nessa Vril Sphere até chegar lá no MPD, lá na pirâmide. E aí, uma hora ele vai ficar preso. Quando ele ficar preso, ele precisa atirar com... Com o... Com a Wave Gun nele. Acho que é aí que ele fica preso. Vral! Isso é muito legal, cara. Isso é um passo maneiro. Os Zombies tem alguns estereis que tem uns passos muito nada a ver. Mas eu acho que o Damon não é um deles. Eu acho que isso veio muito do... Cara, será que dá pra falar BO2 ou BO3? Acho que BO3, mano. Nossa, Revelations, então. Revelations tem uns passos tão nada a ver que ele foi o estereis que mais demoraram pra descobrir. Não porque ele é difícil, mas porque ele tem um espaço... Atire nesse lugar muito específico, num cantinho muito escuro que você nunca veria na sua vida. E aí demorou pra descobrir. Mas, mano, eu tô... Eu tô achando, não. Eu tenho certeza que esse estereis aqui é só até o Cryogenic Slumber Party. Não vai até o Big Man Theory. Ou seja, eles não vão explodir a Terra. Porque já tá em 7 minutos e meio. O cara tem 1 minuto. Ele vai ter que matar 25 zumbis ainda. Falta o passo dele matar 25 zumbis. Mano, que porra é essa? O que vai acontecer aqui, mano? Tá, ele tá em round 6. Round 6? Tem 25 zumbis em um round, mas... Mas caralho, que... Será que ele calculou a velocidade na qual ele tava andando pra os zumbis spawnarem e virem atrás dele? Porque se ele fosse esperar o spawn de todo mundo, não ia ser rápido assim. Você vê que tá todo mundo spawnado ali. Seria muito legal se fosse o caso. Ele vai matar os 25 aí. É mais ou menos 25, acho que não é exatamente, mas... Aí ele vai ligar o switchzinho ali atrás. Olha aí, mano. Olha o nervoso. Vem logo, vem logo, caralho. Vai ligar o switch. E... Não foi? Ah, foi. Foi sim. Samantinha liberada. Easter Egg parte 1 completo. Tá, admito que eu tô um pouco decepcionado. Isso aqui são os records. E tem uma boa margem entre o primeiro, que é o Shares, e os outros. Que tá ali com 8,59. Tipo, porra, 30 segundos a mais. Aí a galera de baixo que tá com 10,50, 11,35. Mas eu tô decepcionado porque eu achei que a gente ia ver o easter egg inteiro. E eu não achei que uma categoria que dá pra ver dois easter eggs de 21,00. Eu acho que não é o mesmo. Bom, eu acabei de perceber a puta burrice que eu fiz aqui. Que foi, tipo, explicar durante o vídeo como não dá pra fazer o easter egg em um jogador. O easter egg completo. E aí a gente... Ué, caralho, cadê o easter egg inteiro? É óbvio, tava no solo. Então a gente vai ter um react duplo aqui e ver o easter egg co-op também da Moon. Porque eu quero ver ele inteiro. Esse aqui é do Nukes, que também já apareceu aqui. Rahim, Game Like a Dylan e Ultimate Zenith. Com 23 minutos e 42 segundos. Seguidos ali por 24,52. Quase da mesma equipe, só com cara diferente. Esse aqui parece que é comentado. A galera vai falar. Só que vai ser... Elas falam de squad, né? A galera conversando. Mas enfim, o começo vai ser basicamente a mesma coisa. Provavelmente. Bom, não sei na verdade como vai ser quatro players. Na verdade a dinâmica vai ser outra. Vai ter que ver quem vai fazer cada coisa. Vai ter mais zumbi a hora que eles forem... Mexer na parte dos computadores lá. Que tem que hackear em um minuto. Eu não lembro se tem diferença de tempo no solo e no co-op. Acho que é o mesmo tempo pra hackear os computadores. E é muito legal olhar pra esse lugar. Porque agora ele me remete muito pra Classified. Não pra Moon. Mas é o lugar da Moon, né? Eu olhei o cara olhando pra um galpão ali. Eu não sei porquê. Eu não sei se é. Mas sempre me remete aonde os personagens... Na Classified, na cutscene final, estão. Eles estão presos em algum lugar, né? Eu sempre acho que é naquele galpão. Eu não sei porquê. Eu acho que teve um easter egg. Um mano que fez no clipe pra fora do mapa. E que ouviu coisas vindo dali. Tipo, barulho, personagem falando. Eu não lembro agora. Se você sabe, põe aí nos comentários. Mas... Eles vão ficar menos tempo no No Man's Land. Provavelmente porque tem mais gente. Que vai fazer mais dinheiro. Ou seja, vai ter mais gente pra abrir mais portas. Mas as portas também ficam mais caras, né? Então... Isso é um problema. Acho que eles não vão comprar park, como a Speedrun. Normalmente os caras, os Speedrun, como eu falei antes, nem se preocupam com isso. A partida tem que ser o mais rápido possível. Foda-se. O cara é o recorde mundial, né? Não é à toa. Tá. Acho que eles vão farmar uma grana. Provavelmente, porque... Eles vão ter que tirar as coisas. Vão ter que ter dinheiro pra abrir as portas. É, parece que... Pelo menos o cara que a gente tá assistindo tá na farmância. Só no farmezinho. Eu tenho que escutar atentamente pra ver se alguém fala... Ah, peguei o Gersh. Peguei o Heavy Gun. Só que eu abaixei um pouco o volume aqui, senão eu me confundo todo. O que isso significa? Uou! Espera, põe eles todos. Eu quero... Tá. Tá, ele tá tentando pegar o Gersh. Um dos manos aí está... Rodando a box. E tá falando pra passar o round. Mata a galera, mata todo mundo aí. Provavelmente porque ele quer dinheiro. É, a gente infelizmente pegou a visão do cara mais... Não, brincadeira. Tô brincando. Mas o cara que não tá fazendo nada, né? Tá matando o zumbi. É eu jogando o Moon. Basicamente. Eu não tô vendo o speedrunner, tá ligado? Eu tô vendo o brother matando uma galera no spawn. E não tem nem zumbi na cena. Essa que é a pior parte. Na verdade é bom pra eles, né? Porque o cara que tá rolando a box precisa dos zumbis. Eu não sei se eles têm... Isso é uma boa pergunta. Se eles têm um cara específico... Cara, você que vai rodar as caixas. Você que vai pegar o Gersh. Você que vai pegar o Heavy Gun. Porque... Ah, Nathan, mas é aleatório, né? É, mas às vezes os caras têm um plano de partida, tá ligado? Eu não sei. Como eu não sou speedrunner. E eu não sei tanto a fundo. Ó, vai pegar agora, certeza. Não pegou! Caralho, eles estão com um modzinho de camuflagem legal. B1 tem muito disso. Eu vejo a galera que joga B1 sempre jogando com mod ou HUD modificado. Ou alguns elementos visuais ou armas. Mas coisas que não tiram você de poder entrar na tabela, por exemplo. São coisas só visuais. Não afetam a gameplay. Mas, puta, esqueci o que eu tava falando. Foi alguma coisa em relação a... Bom, a gente tá vendo, como eu falei, o cara que não faz nada, mas agora tá fazendo um pouco. Lembrei. Às vezes, né? Eu não sei como o speedrunner funciona com detalhes de zombies. Mas tem um humano que é tipo assim. Cara, a nossa partida vai ser a seguinte. Tu vai pegar o Gersh. Tu vai pegar o... A Wave Gun. E é isso. Ó, ele tá usando Q&G pra... Pra pegar uns Jovers. Legal. Mas acho que não, porque eles não tiveram sorte. Pelo jeito, não pegaram... Tá, vamos começar. Pelo jeito, não pegaram a Wave Gun nem o Gersh ainda. Não sei o que ele tenha falado, eu não escutei. Mas eles vão fazer o passo agora de hackear os computadorzinhos. Um minuto, mas, pô, o co-op... Como eles não tão avançando round pra caralho, diferente do que eu achei que ia ser. Eu achei que eles não tão passando loucamente. Não estão. Eu achei que eles iam pegar as coisas super rápido também na box. Não parecem ter pegado. Mas não faz diferença. Agora, nesse passo, não importa por enquanto. O maior... A maior variável que vai importar pra eles vai ser realmente o... O TUNEL 6. Tem apenas um no topo. Se a Escavadeira não quebrar o TUNEL 6 de primeira, essa partida inteira deles foi pra nada. A gente tem que reiniciar. E é por isso que... Esse speedrun é um saco. Tem muita speedrun dos zombies que é assim, na verdade. Se você... Fizer tudo certo. O bagulho tá da hora. Mas chegou a hora da sorte e deu merda, você tem que reiniciar. Você vai ter que fazer tudo da hora de novo, bonitinho, sem errar. Quando é co-op é pior, né? Porque não depende só de você. Depende do seu time também. Vai saber, né? Como o seu time tá desempenhando. Às vezes um vacilo e você perdeu tudo. Pensa assim. Você fez tudo certo. Aí, ó. Deu sorte. Deu certo. O passo que depende de sorte, deu bom. Aí alguém vacila. Aí você perde a partida. Aí você tem que começar de novo. Quando você começar de novo, todo mundo fez tudo certinho. Mas agora a sorte não colaborou. Então é cansativo. Estregue dos Zombies. Quando é mapa que tem essas coisas Lucky Based. Não é muito like pra mim, não. Call of the Dead é um pouco disso. Mas Call of the Dead é só uma coisa que precisa, né? É só... Se eu estou lembrando direito, é só... A Wonder Weapon. Tá, esse é o round de 5. Tá, esse é o round tá demorando pra passar. Vamos ver o que ele quer pegar. Se ele comemorar a hora que vier, porque deu alguma coisa que eles não tinham ainda. 5 zaps. Só precisa de vocês. Ray Gun, tá? É a época que a gente pegava o Ray Gun e ficava super feliz. Se bem que Cold War voltou um pouco com isso, né? Pegou o QED. Tem 3 QEDs agora? Porque aí veio o BO3. Tem 3 mano com QED, caralho. E nem um com Gush, será? Nossa, que azar, mano. Mas o Gush é bem mais pra frente. Ele é só depois que termina o... O Cryogenic Slumber Party. É só depois que abre a pirâmide. A parte que a gente já viu antes. Então eles não precisam pegar agora. A Wave Gun... Eles tinham que pegar... Antes do Tunnel 6 ser quebrado. Então seria interessante se eles conseguissem pegar agora já. Eu tô com receio só deles terem pegado e não ter ouvido. O que são os seus campos antigos, Follow-Age? Eles não falam uns negócios nada a ver. Não dá pra eu ficar... Prestando atenção em tudo que eles falam. Não vão ficar maluco. Eu acho muito legal o Astronauta ficar com nome diferente, cara. Isso é muito maneiro. Cada partida... Cara, nostalgia jogando o Moonzinha. Moon nunca foi um dos meus mapas favoritos. Mas é um mapa que eu gostava bastante de jogar com os amigos. Porque eu sempre... Eu já falei isso várias vezes aqui, mas... Eu gosto da vibe. Eu gosto da atmosfera dos mapas. É isso que me chama. Eu tenho um. Outro Fire Cell. Ih, Fire Cell? Sim. Ah, eles estão usando o Kimi-G pra pegar... Pra pegar drop? Você quer que eu vá para... Não vá para o Power? É, agora que... Hum... Hum... Olha aí que beleza. Agora que eles mudaram a caixa de lugar... O Fire Cellzinho vai ser útil pra eles pegarem... O que eles precisam. Mas eu gostava de jogar Moon, mano. Porque é um mapa que tem essa vibe diferente, mano. Tem uma vibe bem única. Tipo... Principalmente pra época que eu jogava muito, que era a época do B.O.2. B.O.2 não tinha nenhum mapa nessa vibe. Que é tipo um negócio meio sci-fi ao extremo. E eu gostava muito de juntar com a galera, jogar... Easter Egg naquela época. Era muito difícil de fazer. Não que hoje seja fácil, né? Fácil seria uma palavra forte. Mas... É um... Ô, mano, pegou o Gush? Bom, ok. Não foi difícil ouvir quando o cara... Não foi difícil ouvir quando um deles pegasse o Gush. O cara literal gritou Gush! Mas era legal. Eram épocas mais simples. A gente fazia o Easter Egg com muito sofrimento. Não tinha ninguém... Que jogava zombies 200 horas por dia. Era tipo, jogava pra se divertir. Então na hora de fazer o Easter Egg tinha que assistir os tutoriais. E aí sempre tinha aquele cara... Você tá ligado? Você faz o Easter Egg, você sabe disso. Sempre tem aquele cara. Você viu o Easter Egg? Ô, vi, mano. Vi sim, pô. Vi sim. Na hora de fazer... Ô, mano, o que tem que fazer aqui, velho? Ô, ô, fala aí, mano. Fala aí que eu vou... Aí... Aí fudeu a partida. Isso aí... Eu tenho muita memória em Shangri-La. E eu tenho muita memória em Buried. E não são memórias agradáveis. Que são mapas que acabam dependendo de mais de uma pessoa. Mas os... Ah, os Easter Eggs do B1 em específico, eu vou falar mais dos da Shangri-La agora. A gente... Se vocês quiserem que seja o próximo que a gente vê, põe aí nos comentários. A gente vê como o próximo, porque eu tô querendo ver ele. Diga-se de passagem. Mas Shangri-La em específico tinha uma coisa que poucos Easter Eggs... Não poucos. Poucos não. Ó, ele já... Eles vão pegar o bagulho com o Gershi? Ah, dá pra pegar agora, sem abrir o bagulho da Samanta? Eu achava que tinha que primeiro fazer o Crying and Jennings Lumber pra depois pegar o... O negócio aí. Mas o Easter Egg da Shangri-La tem uma coisa. Que é... Passos que você não tem certeza de como fazer. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Porque... Aí você faz... Puta, vai dar, vai dar. E não dava. Nesse caso, era alguma coisa relacionada... Ao... Napalm. Dele passar nos canos lá. Puta, que pariu, cara. Que inferno. Ah, você tinha que girar a válvula. A gente não sabia a ordem. Não lembro em específico o que que era, mas... Tem muito Easter Egg que era assim. Assim que saiu as Zombies Cornicles, isso deixou de acontecer. Porque a comunidade foi só se engajando cada vez mais. As Zombies Cornicles só fez a comunidade dos Zombies, ó... Engajar no nível absurdo. Então, hoje quase todos os passos de Easter Egg você já tem certeza de como fazer se você procurar direito. Mas nessa época, não. Essa era uma outra época dos homens. Eu tenho saudade. Admito que eu tenho saudade. Tá, eles pegaram o... O que que eles fizeram com a... Com o Gursh ali fora? Eles... Eles primeiro derrubaram uns pratinhos que tinha ali fora do mapa, no No Man's Land. E aí eles jogaram o Gursh. Ó, imagino que eles já pegaram a Wave Gun, né? Se eles tão fazendo esse passo. A Escavadeira deve ter vindo no Tunnel 6 já. Pera, pera, será que eles não pegaram a Wave Gun? Você quer que eu peguei? Sim, claro. Eu tenho 29 e 40. Sim, eu tô indo com o resto. Olha pra cima, olha pra cima. Deixa eu ver se tá ali ainda. Deixa eu ver se tá ali ainda. Não vai olhar, né? Bom, ou o amigo dele tá fazendo o passo ali. E ele tem a Wave Gun. Então ele tá levando a bolinha até a Samanta. Ou eles não tem o Wave Gun ainda. Ou o Tunnel 6 não... Não veio ainda. Mas ó, esse speedrun até agora tá muito com cara de partida com os manos. Que você conseguiria fazer com seus brother. Se vocês se dedicassem muito. Não tá com cara de um speedrun maluco, sinistro e inacreditável. Até porque eles não pegaram tão cedo as coisas, né? Não sei o quanto isso atrasou a partida. Porque não tem aqueles timersinho, né? Que os speedrunners colocam. Que mostra... Tem só esse timer principal aí em cima. Mas não tem aqueles que mostram o que podia... O que foi otimizado e o que não foi. Tá, eles tinham a Wave Gun. Começou o passo de alimentar. Vai ter que alimentar com... Vamos ter que alimentar com 25 zumbis agora. Tá falando pros cara com o Ray Gun matar. Tem mais de um cara com o Ray Gun então. É, tem dois pelo jeito. Tem dois ou três. Porra, esqueci. Eu tava falando uma coisa mais cedo. Eu esqueci completamente. Mas enfim, vamos focar aqui. Porque agora começou a acontecer coisas... Interessantes. Aí você vê a diferença... Da run no solo e dessa run no co-op. O que eu tava falando em relação a não tá com cara de speedrun. Não? Isso aqui é o recorde mundial. Isso aqui é um speedrun, definitivamente. Mas você viu no solo como os zumbis já estavam todos spawnados atrás dele? Pode ser que não tenha sido proposital. Mas tava com cara de que ele andou numa velocidade suficiente ali pros zumbis continuarem spawnados e já chegarem todos ali rapidão. E olha como aqui eles foram nascendo, né? Passou o round. Parece que não houve esse cálculo, né? Tipo, um bagulho mais metódico, mais speedrun mesmo. Parece que foi só... Gente, vamos lá. Passou o round, vambora. Mata esse zumbi, mata esse aqui, pá. Não foi feito ali todo um pensamento em cima. Mas isso é legal também. Mostra que... Isso é uma coisa que eu repeti várias vezes nessa série vendo speedrun. Que tem vários speedruns que você aí pode tentar fazer. E você aí conseguiria um recorde. Tá, deu uma tremida ali. Foi... Ah, tá abrindo o MPD. O Ristoffing vai ganhar todos os perks. E agora eles vão continuar com os passos. Se eu não me engano, agora é o passo que eles vão ter que pegar o cabinho pra botar no computador, né? Ah, dá pra subir ali, caralho. Não sabia. Pera, eles vão... Pera, o quê? Eles já estão alimentando? Ué, pera aí. Agora deu uma bugada. Porque assim... Eu sei os passos da mão numa certa ordem. Isso é interessante. Isso é interessante de comentar. Eles já fizeram coisas... Aí... Que... Eu achei que eles iam fazer agora. Que é a parte do computador. Que o Ristoffing interage com o computador lá. Bota a GoldenRod. Aí meio que alimenta ela. Pra colocar na pirâmide. E o que aconteceu aqui? Aparentemente. Eu não tenho certeza. Mas... Parece que eles fizeram os passos em ordens diferentes do que eu tô acostumado. Isso acontece muito nos easter eggs do BO1. Que easter eggs não tem necessariamente uma ordem específica. Eu tenho uns passos que são em certa ordem. Mas tem vários passos que podem ser feitos ali simultaneamente. E que você faz de um jeito, eu faço de outro. Outros caras fazem de outro. Isso é bom pra falar a verdade, na minha opinião. Não é muito bom organizacionalmente, vamos falar assim. Não é tão organizado. Mas é legal, porque aí cada um joga da forma que achar melhor. Cada um otimiza sua partida. É o que eu acho. Só um chute. Eu não tenho certeza se foi isso que aconteceu. Mas eu acho que sim. Porque se eu não tô enganado, o passo antes desse aí é você encontrar um cabinho, que é muito chato de encontrar, inclusive. Botar no computador e ir lá interagir como o Ristoffen. Pra depois e pra aí. Se eu não tô ficando louco, é isso. Aí agora você tem que alimentar 25 zumbis em cada canister desse. Então é 100 zumbis no round de 8, 9. Os caras vão demorar um pouquinho. Não tanto, né? Mas não é a coisa mais rápida do mundo. E aí depois, agora, daqui a pouquinho, ele vai trocar de corpo o Ristoffen com a Samanta. Caso você não saiba a história, vamos aproveitar pra falar um pouquinho disso. A ideia desse easter egg da Moon é ser a finaleira do bagulho que a gente conhece como o grande esquema do Ristoffen. Tem até um vídeo no canal aqui explicando. Se eu lembrar, eu boto no izinho aí. Não prometo nada. Mas é, resumidamente, o Ristoffen descobrindo ou redescobrindo um jeito de tomar o poder dessa pirâmide. A Samanta tá dentro de uma pirâmide. Essa pirâmide chama MPD. Só comentando porque eles tão chatos pra caralho, só matando zumbi aí. Então é melhor eu falar a história do que ficar concentrado em eles matando zumbi, como eu sempre mataria. E o Ristoffen, ele entrou em contato com essa pirâmide há muito tempo atrás. Quando ele acabou fazendo uns testes com o primeiro teleporter da história dos zombies. Ele entrou em contato com a pirâmide e começou a escutar vozes na cabeça, inclusive a do Shadow Man. Não queria falar nada não aí, mas fizeram um retcon depois que o Shadow Man também falava com ele. E ele queria entrar nessa pirâmide. Só que pra isso ele precisava de sacrifício. Ele começou a levar prisioneiro, levar uma galera pra matar aí na frente da pirâmide. E aí alimentou ela. Ela tava pronta pra entrar. Quando ela ficou pronta pra entrar, o Ristoffen tava se preparando ali, botando a melhor camiseta dele. E aí aconteceu um acidente todo com a Samanta, que é o que acontece na cutscene inicial da The Giant. Da antiga Der Heese. E a Samanta acabou entrando no MPD e começou a controlar os zumbis. Essa pirâmide, esse MPD, é o que controla os zumbis. Tá, eles não querem pegar QEDs, por algum motivo. Mas enfim, aí o Ristoffen, ele precisa recuperar o diário dele pra lembrar o que tem que fazer pra poder retomar o MPD. Então ele quer entrar no MPD que a Samanta tá agora. Só que ele não lembra como, ó. Porque ele foi afetado por o elemento 115. Então ele não lembra o que ele precisa fazer. Ele vai pegar o diário dele aonde? Lá na Shinonuma. Ele volta da Shinonuma, vai pra Der Heese, que é a instalação do 935 que ele trabalhava. Pra, de lá, ele poder começar o esquema dele. De pegar as coisas que ele precisava, que no caso era uma Golden Rod, que é um artefato. Que ele pega na Call of the Dead, só pra localizar onde que ele consegue pra esse esquema dele. Por um erro, enfim, se eu entrar muito fundo nisso, a gente vai longe. Aí, eles vão pra Shangri-La pegar a Focus in Stone, que é uma massa de 115. O elemento que transforma os zumbis em zumbis. E aí, eles vão pra Moon, porque eles já tem o que eles precisavam. Na Moon, a Ascension, caso vocês estejam se perguntando, é um acidente. Vamos falar que a Ascension é um acidente. Não tem nada lá que eles pegam, que eles precisam pra esse esquema. Não tô enganado. E aí, na Moon, eles tão aí pro Histófen usar esses artefatos que ele coletou pra poder trocar de corpo com a Samanta e tomar controle dos zumbis. E é por isso que eles mudam a cor do olho de amarelo pra azul. Sei que muitos aí já sabem a história. Então, tá me vendo chovendo molhado, mas muitos também não sabem. Então, aproveitar pra, né, fazer... Fazer esse... Essa explicação... Isso aqui é uma parte demorada. Puta merda, que demora. Mas é muito legal fazer. Assim, assistir é meio... Boring. Ó, o cara caiu. É, tá sem Juggler, né? Foi comprar... Por que ele comprou o Double Tap e não comprou o Juggler? Deve ser... Bom, ah, fui bem burrinho agora, né? Fui bem burrinho. O Juggernog fica lá na No Man's Land, bem no começo do jogo. Não que ele podia ter juguntado, tá bom, tá bom. Vamos entrar em detalhes. Olha, eles estão terminando de alimentar. Assim que eles terminarem de alimentar, o Sr. Histofen vai trocar de corpo com os zumbis. E uma das coisas mais fodas... Trocou, trocou. Terminaram... Terminaram essa parte do easter egg. Aí eles... Por que que eles jogam um Kiwigi ali? Eles vão precisar usar o Gursh de novo. Aí, agora, os zumbis têm o olho azulzinho. Mano, isso é muito maneiro. Eles vão precisar usar o Gursh agora pra pegar de volta a... Acho que é a GoldenRodge. Ou é a Focus in Stone, a... O Vril, a Vril Sphere. Não lembro qual dos dois é. Acho que é a GoldenRodge. Que vai até ficar no computadorzinho, né? Vamos jogar a GoldenRodge aí no computadorzinho. E... Estão acabando já. Estão acabando. Está acabando, está acabando. Já atacou o Gursh? Vai atacar agora? Nossa, jogou o Gursh na puta que pariu. Acho que já jogou já. Já tinha jogado. Ah não, jogou agora. Não, não sei, hein. Vão terminar. Ó, os caras até ficaram quietos, mano. É o momento de silêncio pelo melhor final. Fala o mesmo, fala o mesmo. É o melhor final do esteragio dos homens. Derya Zendrach, você é bom. Você não é bom. Você é maravilhoso. Mas, porra, cara. Isso aqui é muito lendário. Isso aqui é histórico. Lendário é pouco. Tudo bem. Cuidado, cuidado, cuidado. Porra, mano. Pô, isso aqui é nostálgico, cara. Eu quero fazer... Nossa, faz muito tempo que eu não termino o esteragio da mão. Que eu tento fazer... Faz bastante tempo, mas não tanto. Mas que eu termino faz um bom tempo. Precisa de um squad bom, cara. No B1 você precisa de um squad firme ali. Interessado, que sabe fazer os passos. E vocês sabem o quão difícil é encontrar uma galera. Fechamento pra fazer um negócio e saber. Que nem eu falei antes. Tem gente que fala que viu o tutorial, não viu porra nenhuma. E esse Simon Sess... Samanta Sess, desculpa. Esse jogo da... Jogo da velha... Esse jogo da memória é mais difícil do que o primeiro. Vocês veem que demora. E que é muita cor, velho. Olha, mano. É tipo... Sei lá, oito. O cara tá fazendo rápido, mano. É foda porque se ele errar, ele perde uns bons segundos aí, né? Termine, homem. Termine. Eu quero ver o melhor final dos Zombies. Inclusive, é literal o melhor final dos Zombies. Se você parar pra pensar. O B2 tem um final legal, mas... Não, não dá pra falar que é o melhor. O B3, um dos piores. O B4 é bonitinho, mas... Hum... Sabe, tem coisas ali que eu mexeria. Ou que muita gente não... Não é um final pros Zombies, né? Infelizmente. Ele era pra ser o final da história dos Zombies, mas não... Nossa, mano. O bagulho fica grande, hein? Vamos lá, Zenith. Acho que o B1 é o melhor final mesmo. O War It War nem tem final. E aí... Terminaram oficialmente... O easter egg da... Pô, isso é muito maneiro, velho. 2011. 2011? 2010. Não, 2011, 2011. 2010 é quando lançou o jogo. Pensa você em 2011. Eu não tive essa experiência. Eu comecei a jogar no B2. Então eu devo ter feito easter egg em 2013. Por aí. Vamos lá, barbola. Vamos lá. Vamos lá. Na época que não tinha nem... Pré... Mano, pré esses youtubers super conhecidos. Eu ia falar pré Venom Extreme, tá ligado? Tipo, imagina. Você é novo. Muito de você tem assistido os Venom Extreme da vida. Essa galera. Antes desses caras fazerem esse sucesso absurdo. Tinha gente fazendo easter egg. Pensa você naquela época. Fazendo... Isso sem saber nada. Nada, nada, nada. Você vendo o bagulho subir ali. Os mísseis subindo. Chegando na terra com a música mais épica possível. E o bagulho na sua frente. Ao vivo. Explodindo, mano. E você ouvindo a risada tenebrosa do Nexus. Cara... Que os homens ganhou tanta fama. Não é à toa. Eles terminaram. Terminaram. Música E você ouvindo a risada tenebrosa do Nexus. 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 E você ouvindo a risada tenebrosa do Nexus.